Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo de Minecraft, só que é Minecraft complicado. Aqui não é só construir uma casa de madeira, tem que construir uma casa de taipa. Ok, então bora lá pro vídeo e... é tudo... estranho que é? Então, tchau. Ah, vamos começar, né? Ok, bora lá, mas precisa caçar animal. Ok, não, chamem o Ibama. Só que eu vou gritar de animais. Ixi, não quer comer não. Um sol de 40 graus. Não, tá muito perto só. Ok, vamos começar pegando madeira e começar com aquela árvore. Espera aí. Vai lá. Espera aí. Pra cortar a árvore, isso é bem mais complicado, né? Por causa que eu já imaginou isso. Tinha que fazer... Isso. Isso. Muito mais complicado. Muito mais complicado. Deixa eu... Não, não, não. Não sei por quê. Tinha que fazer isso. Tinha que fazer isso. Aí depois... Só depois disso. Fazer a coisa. Aí depois... Aí depois que você cortasse e caísse a árvore no chão. Seria muito complicado. Seria muito complicado. Aí depois que você fazesse a madeira... Seria algo muito mais complicado. Tipo... Você tinha que fazer uma estrutura pra construir uma casa. Né? Já volto. Pronto. Voltei e peguei o simples. Você tinha que construir uma casa muito complicada assim. Muito complicada mesmo. Colocar estrutura. Só pra fazer um muro. Só pra construir um muro. Você tinha que pegar umas estruturas. Ficasse assim. Primeira camada. Ah, minha visão tá meio... Desse jeito. Por causa de que tinha outro aparelho. Ok. Vou mudar de aparelho. Aí depois faz assim. Pronto. Esse bloco que eu não vou... Ixi. Esqueci de colocar mais aqui. Só que seria assim, ó. Aí depois que você fizer essa estrutura... Já vinha algo muito mais complicado. Corre. Ixi. Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Seria muito mais complicada. Aí depois você tinha que... pegar esse. Ficar se batendo aqui, ó. Até endurecer. Porque ele nem é coisa de Titan mesmo. Não. Não. Seria muito difícil. Ainda bem que o Minecraft é meio estranho, né? Ainda bem que o Minecraft é assim. Não. Eu toquei. Ninguém já gostou desse jogo. Extremamente complicado. Ok. O vídeo vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Vai ser de vídeo a bote. Tchau. Tchau.